Atenção passageiros, destravem os cintos, vamos decolar Vocês já sabem, mas não custa lembrar que aqui é permitido fumar Dez mil pés, não tem mais volta, a chegada é às três da manhã Vão cair as máscaras, por quê? Estamos sobrevoando o coisinho do velho da Havan Não, não, não quero que ele sinta, não, não, o prazer de um anão Não, não, se eu botar nesse glúteo, ele nunca mais vai dizer Não, não, não quero que ele sinta, não, não, o prazer de um anão Não, não, se eu botar nesse glúteo, ele nunca mais vai dizer Atenção passageiros, estamos caindo, comece a rezar Vocês não sabem, eu não quero lembrar Que agora nós vai bigodar Não quis me ajudar, era o almoço Eu não quero ir pra Valhalla, parece que um milagre aconteceu Um povo entrou na turbina, imbicou a nave pra cima, nós vamos pagar pra ver Não, não, não quero que ele sinta Não, não, o prazer de um anão Não, não, se eu botar nesse glúteo, ele nunca mais vai dizer Não, não, não quero que ele sinta Não, não, o prazer de um anão Não, não, se eu botar nesse glúteo, ele nunca mais vai dizer Nós estamos atravessando a turbulência, tem que ter paciência Que é hora da crença, pra nós não ser Colido pelo castigo e o perigo da dor Fala pros teus amigos que o arranca-jur chegou Ele tá sem pudor Madeirada não vai ter na olhota desse senhor Tá cheio de gracinha, tá querendo suru E eu não vou dar minha sucuri, então vai tomar nu E para que esse tititi, em nome dos ranca-baço eu defaço Na proposta de antemão, se ele quiser que faça, então faça-me um cabô E diz que não, não, não quero que ele sinta Não, não, o prazer de um anão Não, não, se eu botar nesse glúteo, ele nunca mais vai dizer Não, não, não quero que ele sinta Não, não, o prazer de um anão Não, 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 se eu botar nesse glúteo, ele nunca mais vai dizer